Vim trazer um vídeo diferente aqui pra vocês, porque como eu tô aqui toda semana comentando sobre os últimos lançamentos dos cinemas, e às vezes tô falando de um filme diferente, que não tá nos streamings principais aí, Netflix, Amazon Prime, vocês sempre me perguntam como vocês podem assistir, né, onde vocês podem encontrar esses filmes pra assistir. E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como eu faço pra encontrar os filmes, qualquer filme, no streaming. Então fica até o final do vídeo pra aprender. Eu sou o Caio de Aquino e você tá na sessão comentada. Se você ainda não conhece o canal, eu tô por aqui toda semana comentando sobre os últimos lançamentos dos cinemas, e também às vezes dando umas dicas, que nem nesse vídeo. Então se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra ser sempre avisado sobre os vídeos novos, beleza? O que eu vou explicar aqui é como vocês podem encontrar os filmes pra assistir em plataformas de forma legal. Ou seja, não vou falar de pirataria aqui nesse vídeo. Se você quer encontrar um filme de uma forma ilegal, eu não vou incentivar esse tipo de coisa aqui no meu canal. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que os filmes, eles não estão só nessas plataformas de assinatura, né, a Netflix, Prime Video, sei lá, Crunchyroll, qualquer outra plataforma que você assine aí. Você pode encontrar muitos filmes, inclusive filmes que acabaram de sair dos cinemas pra assistir em outras plataformas onde você pode alugar. Lembra das locadoras? Talvez tenha uma galera aí que não sabe nem o que é locadora. Mas é na época das locadoras que você podia alugar os filmes, né, e ainda dá pra fazer isso digitalmente. Muita gente não sabe. Tem vários serviços que dá pra fazer isso e como são muitos serviços, é difícil você ficar entrando em cada um pra procurar o filme específico que você quer assistir. Então, como eu faço? Tem um site chamado justwatch.com e eu vou ensinar aqui pra vocês como vocês podem encontrar os filmes pra assistir através desse site. Bom, então vamos lá. Quando você entrar no justwatch, essa aqui é a carinha dele, você vai estar na home e você pode ver aqui que tem várias plataformas na quais o justwatch procura pra você o filme que você quer assistir. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um filme Janela Indiscreta. Vai. Um exemplo. Então você coloca ali em cima na busca o nome do filme, Janela Indiscreta. E aqui eu vou dar uma dica pra vocês, porque o justwatch, ele geralmente trabalha com o título dos filmes em português de Portugal. Uma coisa que ajuda é você procurar o nome do filme em inglês. Então, por exemplo, Janela Indiscreta em inglês é Here Window. Então, se você colocar o nome em inglês do filme, aparece. No caso, eu coloquei Janela Indiscreta ali e apareceu, né. Mas aparece o nome do filme em Portugal, que é A Janela Indiscreta. É um pouquinho diferente do brasileiro. Então, você pode achar o filme aqui. E na hora que você clica no filme, aparece essa página aqui com os preços e as plataformas onde você pode alugar o filme ou assistir em plano de assinatura. No caso desse filme, ele só tá disponível pra aluguel e compra. Tá vendo que tá marcado aqui, ó. Tem uma fileira pra aluguel, uma fileira pra compra. E já tem as plataformas em qual tem o filme. Ó, tem o Look, o Google Play e o iTunes. O Look aqui, no caso, é mais barato. É mais em conta. Então, você pode clicar aqui e ir direto pra página do filme na plataforma que você preferir. No caso desse filme, ele só tá disponível pra aluguel. Vamos pegar um filme que eu sei que tem aqui em plataformas de assinatura também. Flashdance. Aqui é a página do Flashdance. No caso, ele tem também em planos de assinatura, né. Então, você encontra na Netflix e também no Telecine. Tá vendo que tem uma fileirinha aqui, ó. Stream. É plataformas de assinatura, no caso. E aqui também, às vezes, mostra a qualidade, mas geralmente essa informação aqui não é muito correta, tá. Então, é... E também mostra em outras plataformas que tem o filme que você pode alugar ou comprar também digitalmente. Então, você vai ter uma cópia digital desse filme pra você assistir pra sempre. Então, pra achar os filmes, basicamente, é isso, tá. Se o país aqui tiver errado aqui, ele vai te mostrar plataformas de outros países. Então, o país aqui tem que estar sempre em Brasil, tá. Pra mostrar os filmes certos. Às vezes, você tá usando um VPN aí, alguma coisa assim. Então, faz isso, tá. Outra coisa que eu não vou explicar nesse vídeo é como vocês podem assistir filmes em VPN. Porque, enfim, não é muito correto você assistir filme em VPN. Dá certo. Mas aí eu recomendo que vocês procurem tutoriais aí no YouTube sobre como usar VPN e como entrar em plataformas de streaming através de VPN, tá. Mas como não é muito o tema desse vídeo aqui, eu queria falar mais sobre a forma correta de você achar os filmes pra assistir na internet. É assim que eu faço pra encontrar. Uma coisa importante. Vou comentar rapidamente aqui sobre cada uma das plataformas de streaming e fazer uns breves comentários sobre elas. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a Netflix, né, que vocês conhecem. Todo mundo conhece, é a minha plataforma mais famosa. É uma plataforma só de assinatura. Aqui a gente tem a Claro Video, né, que é meio que a NetNow agora. Que geralmente tá disponível só pra aluguel e compra. Aqui a gente tem a Prime Video. A Prime Video é interessante porque aqui no Brasil ela é só assinatura. Então você só consegue assistir pagando assinatura. Mas lá fora você consegue alugar ou comprar os filmes também, igual em outras plataformas. O Look, ele é uma das únicas plataformas de streaming que oferece esse tipo híbrido, né. É de você poder tanto assinar um catálogo que eles têm lá, que é o Videoclube. É um catálogo que você tem vários filmes dentro do Videoclube e tal. E também você pode alugar ou comprar outros filmes que não estão nesse catálogo, né. Geralmente são filmes que acabaram de sair dos cinemas e tal. Então é bem legal. Ele te dá essa versatilidade, assim. De opções de comprar e de assistir os filmes. Tem também o HBO Go. O HBO Go é só assinatura, né. É uma assinatura bem cara, inclusive. O Telecine também é só assinatura. O Telecine Play, no caso, só assinatura. O Globoplay também é só assinatura. Fox Play, vou dizer pra vocês que o Fox Play e o Fox Premium, eu não manjo muito o que seria. Mas o Fox Play eu sei que é assinatura. É um plano de assinatura. E o Fox Premium, se não me engano, ele tá incluso em pacotes de assinatura de TV a cabo. Então você precisa ter, acho que o canal da Fox pra ter uma parada assim. Não sei, gente. Me corrijam se eu estiver errado, tá? O Google Play. O Google Play, ele é o serviço da loja do Google Play, né. Pra quem tem Android já que tá familiarizado. Mas é o serviço do Google, onde você pode comprar, alugar filmes, comprar livro também. Tem jogo de celular, um monte de coisa. E lá você pode comprar e alugar os filmes. Então é só comprar e alugar também. Não tem assinatura. iTunes também. Aqui no caso do iTunes que ele tá mostrando aqui, não é o Apple TV. O Apple TV é o que tá no final ali. O iTunes é o pra você alugar e comprar filme. O iTunes, ele cobra sempre em dólar, tá, gente. Então você precisa ter um cartão de crédito internacional. Tem esse detalhe. Netmovies. Netmovies é uma plataforma brasileira de streaming. Só por assinatura também. Microsoft Store. Mesma coisa que o Google Play, tá? Mas é da Microsoft. Então é só compra e aluguel. O Mubi. O Mubi é uma plataforma muito legal pra quem gosta de filmes mais cultos. Eu particularmente gosto. E eles têm uma dinâmica no catálogo deles que é bem interessante. Que eles vão mudando o catálogo deles todo dia. Todo dia tem um filme novo e vai tendo uma rotatividade entre esses filmes. Então todo dia entra um filme e sai um filme também. Tem também o Crunchyroll. O Crunchyroll, pra quem não conhece, é uma plataforma de streaming de animes. Então, pra quem gosta de anime, cara, é indispensável essa plataforma. Ela é muito boa. Tem muito anime. Pra vocês terem noção, eles colocam alguns animes que passam no Japão. No dia seguinte o anime já tá na plataforma legendada em português. Então é muito bom pra quem gosta de anime. Recomendo. E também, por último, o Apple TV Plus. Que é o streaming de assinatura da Apple. Então, muita gente não sabe. Mas você não precisa ter nenhum produto da Apple pra assinar o Apple TV Plus. E se eu não me engano, a última vez que eu vi, tava R$ 9,90. O mesmo preço da Amazon Prime Video. E assinatura. E falam que tem conteúdos muito bacanas. Eu ainda não assinei. Eu quero assinar pra ver Defendendo Jacob. Se alguém já assistiu, deixa aí nos comentários. Mas, enfim, é isso que eu sei dessas plataformas que tem aqui. Que o Just Watch busca. E, cara, engloba a maioria das plataformas de streaming no Brasil. Então eu acredito que com isso aqui já vai ajudar muito você a encontrar qualquer filme que você quiser assistir. Nas plataformas de streaming, tá? Como eu falei, nesse vídeo eu não vou falar de nenhuma forma de assistir filmes ilegalmente na internet. Tem canais aí que colocam filmes de graça pra assistir. Tem vários na internet. É só você procurar de uma forma legal, tá? De uma forma licenciada. E é uma coisa que, né? Eu trabalho com isso. Eu trabalho na área de streaming. Eu não vou incentivar vocês a baixar filme pirata. Porque, cara, é meu trabalho. Pessoas trabalham fazendo filmes, gente. Pessoas trabalham pros filmes chegarem até vocês. Então, assim, né? Não pensem em filmes só como uma coisa assim. Ah, imagina, eu não vou pagar pra ver um filme. Tem pessoas trabalhando pra fazer o seu entretenimento. Então tem pessoas vivendo disso. Então eu acho importante incentivar a fazer isso da forma correta. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, curte o vídeo aí como uma forma de retribuir pra essa dica. E também, se você ainda não conhece o canal, se inscreva. Eu tô por aqui toda semana falando sobre os últimos lançamentos dos cinemas. E também, às vezes, dando umas dicas de filmes. Umas dicas como essa. Trocando uma ideia sobre cinema em geral. E também, se você gosta do canal, compartilha com seus amigos pra ajudar o canal a crescer. Compartilha esse vídeo com um amigo que você acha que vai gostar dessa dica também. E é isso.